As raças de cachorro Bull Mastiff vem do cruzamento do Bulldog Inglês e do Martin Inglês. E o resultado é esse, um cachorro forte, musculoso e de uma personalidade nobre. Vamos conhecê-lo melhor? Nós já vamos explicar tudinho nesse novo vídeo do Perito Animal. A história do Bull Mastiff começa na Grã-Bretanha no final do século XIX. Naquela época, os guardas usavam Bulldogs ou Mastings para se protegerem de caçadores e outros criminosos. Mas eles queriam desenvolver uma raça de cachorros muito mais eficaz, com atributos específicos. Então, do cruzamento desses dois cachorros, nasceu um cão discreto e forte com um olfato excelente. Realmente, a sua mera presença era o suficiente para manter os ladrões e criminosos à distância. E mais tarde, a raça foi se tornando popular e principalmente em propriedades rurais e fazendas na Grã-Bretanha. Nós estamos falando de um cachorro grande e imponente que tem essa cabeça larga e quadrada e um corpo mais robusto e simétrico. Os machos geralmente medem entre 64 e 69 cm até a cernelha, podendo pesar entre 50 e 59 kg. Já as fêmeas são um pouco menores, com um tamanho que varia entre 61 e 66 cm até a cernelha e podem pesar entre 41 e 50 kg. Eles têm um pelo curto, duro e suave ao toque, bem rente ao corpo. Geralmente, pode ser avermelhado, castanho ou tigrado. Essa raça também se destaca por essa máscara preta na cara. Embora o Bulmachif tenha sido desenvolvido como um cão de guarda e defesa, ele é um cachorro afetuoso e fiel. Quando devidamente socializado, ele é paciente, tolerante e amigável com todos os tipos de pessoas, cachorros e outros animais de estimação, embora o seu tamanho possa ser um tanto abrupto para as brincadeiras. Quando filhote, ele é um cachorro bem alegre, divertido e brincalhão. E mais tarde, ele vai ficando mais relaxado até se tornar um cachorro bem calmo e gentil. Então, nós também estamos falando de um cachorro bem protetor, mas não devemos incentivar comportamentos agressivos com outras pessoas. A educação do Bulmachif deve ser iniciada quando ele ainda é um filhote. Ele precisa permanecer com a mãe e os irmãos até aproximadamente dois meses e meios e depois ele deve ser socializado com outros cachorros, pessoas, ambientes e animais. É essencial oferecer experiências variadas e positivas. E para isso, nós podemos ir naquelas aulas para filhotes. E quando ele já estiver vacinado, nós podemos levá-lo para a rua para ensinar a passear, fazer xixi e interagir com outros indivíduos. Um aspecto muito importante é a prática das ordens básicas de obediência que são fundamentais para uma boa comunicação entre o cachorro e o seu responsável, mas também para a segurança dele e de outros indivíduos. Pode ser aconselhável ir a um centro de treinamento para cachorros que faça com um reforço positivo. Lembre-se que o Bulmachif pode ser considerado uma raça potencialmente perigosa em muitos países. O Bulmachif precisa de 3 a 5 caminhadas diárias, dependendo do estágio e das necessidades, que também podem ser combinadas com sessões moderadas de exercícios físicos e brincadeiras. Ele precisa de uma dieta de qualidade e, devido à pele sensível, uma caminha bem confortável, macia e grande para que ele possa descansar. O pelo deles não exige tanto cuidado, basta escovar semanalmente com uma escova de borracha e dar banho a cada 2 ou 3 meses, dependendo da sujeira. E nós também não podemos nos esquecer que esses cachorros se divertem muito com exercícios e brinquedos de estímulos mentais que devem ser resistentes e adaptados ao tamanho deles. Os Bulmachif podem desenvolver displasia de quadril e entrópio, que é um problema ocular. E com menos frequência, eles também podem apresentar ataxia, síndrome de wobbler, displasia de cotovelo ou displasia de retina. É por isso que é aconselhável fazer visitas veterinárias a cada 6 ou 12 meses, assim como seguir o cronograma de vacinação e desparasitação regular interna e externa. A expectativa de vida dele fica entre 8 e 10 anos. E aí, você já conhecia essa raça? Você adotaria um Bulmachif? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de assinar o canal do Perito Animal e curtir. Até o próximo vídeo, peritos!